e fala povo muito bem-vindos ao canal do bora bora 500 expedition quarto dia e quem apareceu hoje temos sol aberto céu aberto com solzão e hoje tem quem em Fortaleza então provavelmente vamos ver alguma coisa mais aí hoje graças a Deus então acompanha nós os dias anteriores card aqui em cima tá então hoje estamos continuamos em Cambará vamos visitar o quenio Fortaleza e voltamos para cá e amanhã assim nós nos despedimos de Cambará do sul com destino a São Francisco de Paula tá então é isso não se esquece de se inscrever no canal também se curte comenta se tiver dúvida compartilha com um amigo que quer fazer a rota dos quênios aqui e bora com nós que hoje com toda a certeza vamos ver coisa muito bonita aqui quem é de bora E aí 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 Olá, hoje o Toquinho vai guiar nós, lá da Ciclo Cambará, então se você não conhece Cambará aqui e quiser um suporte, Ciclo Cambará aqui com o Toquinho E tem aqui ó, a cavalgada das prendas, a maior cavalgada das prendas do Rio Grande do Sul, vou mostrar pra vocês aqui, a gente veio aqui só pra mostrar isso pra vocês, bora lá A Ciclo Cambará Bom, deixamos para trás lá a cavalgada das meninas e seguimos aqui pela estradinha com 15 quilômetros de asfalto. Então vamos seguindo aqui e daqui a pouco mostro mais para vocês sobre o Cânion Fortaleza. É do lado oposto do Itambézinho. Itambézinho a gente foi para lá, Fortaleza está indo para cá. Vamos embora. Fortaleza está indo para cá. Vocês viram aí que tem o Cânion Fortaleza e também tem a Pedra do Segredo que a galera falou aqui que é fantástica de ver. Então vamos ver os dois aí. E o sol meio que foi embora, né? Deixou a gente só com as nuvens aqui. Bora lá. Olha só. Foram 14 quilômetros de asfalto e a gente já entrou aqui na terra. Bem molhado, continua bem molhado. Então falta... Olha lá, tem uma placa ali, vou contar para vocês aí. E o vento no peito. 3 quilômetros para a entrada do Cânion Fortaleza. A altitude máxima é 1.021. Então 3 quilômetros para o Fortaleza, estamos com 15. Então foram 14, andamos 1 quilômetro no barro. Dá bem molhada aí. Bora? Bom, chegamos na entrada. Como vocês viram, os preços são os mesmos, tá? Esses preços aqui, eles estão de alta temporada, tá? Então é 50 e 80, mas a alta temporada a gente está pagando 35 cada, a inteira, por um dia, tá? Os dois dias é tipo, se você quiser visitar os dois no mesmo dia, você pode e aí paga um pouquinho mais barato, tá? Como a gente está visitando os dois em dias diferentes, a gente tem que pagar o dia, que seria 50 reais em alta temporada. Como está em baixa temporada, estamos pagando 35. Então, aqui os preços do estacionamento. Então 5, 10, 20 e 50 para moto, carro, van e motorhome e ônibus. E é isso. O Leandro não falou ainda hoje com vocês. Oi! Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai ver esse vídeo. E o caminho até aqui foi tranquilo hoje, né? Rapaz, subiu mais do que eu esperava, viu? É, subiu bem. Subiu, acho que quase 500 já. Subiu mais do que eu esperava. Como eu falei para eles aí, 14 de asfalto, mais uns 4, 5 aqui de barro, né? É. Então, e subiu, deu uma subidinha. A instalação aqui tem banheiros, tem alguma coisa ali. Então, vamos lá. Quênio Fortaleza, estamos com sorte porque o sol está aqui. Bora! Tchau, tchau! 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 Aqui mais um ponto que a gente viu aí, vocês viram? Tem a cachonheira aqui escondida no meio do mato ali. Olha lá, Cê tá doído! Cê tá doído. Aí tem um riozinho que vem aqui ó, vem descendo, olha o barulho. Você tá doído. olá a gente tava lá do outro lado veio andando para essa estradinha aqui ó tem uma estradinha aqui bateu do outro lado do cânio aquela cachoeira mostrei para vocês ó eu vou subir ali até lá em cima para ver o outro miranda olá cachoeira que eu mostrei vocês lá olha o que ela faz deixa eu ir para cá para mostrar vocês aqui o que é que a nossa que coisa linda meu deus do céu olha isso cachoeira eu mostrei para vocês aqui em cima né a gente tava aqui em cima aquela querida de água de nada se transforma nesse monstro aí que essa cachoeira e vai até lá embaixo alimentar o rio olha que coisa linda o cânio fortaleza mas ó vou ficar em cima do muro eu já falei mas vou ficar em cima do muro esse negócio de escolher o mais bonito não dá não os dois são muito lindos muito lindo mesmo ó mais um mirante aqui nossa não canso de ver isso aqui não filho eu passo de aqui fácil nossa dá para ficar aqui o dia inteiro você tá doido que negócio bonito já para tá aqui ó encher no cartão de memória cada lugar que você vai aqui é uma visão diferente né é um ângulo diferente fica muito mais bonito cara cada hora que você vê uma paisagem de outro ângulo você fala puta que animal mas você então você tá criando opinião você preferiu fortaleza eu preferi fortaleza só porque o Itaimbezinho ele tem pouco ponto de acesso para ser visto mas o eu acho que são eu acho que são são distintos são belezas distintas é apesar de ser dois canyons eu acho que o canyão Itaimbezinho um pouco mais fechado e por isso que proporciona uma beleza diferente vale a pena os dois sim vale a pena os dois é que aqui tem mais por e outra você viu ele mais fechado né é por isso que talvez sua opinião esteja sendo influenciada por isso também não é que lá tem aqui não aqui tem muito mais ponto de visão para você poder andar até de bike também é enfim mas eu vou ficar em cima do muro são ainda sigo na minha opinião são belezas distintas e diferentes mas são são belezas muito bonitas tanto o Itaimbezinho como o Fortaleza top E aí E aí E aí E aí E aí ó chegamos na pedra ponto mais alto aqui aqui só mato né não tem nem estrutura de tem a trilha aberta mas não temos estrutura de segurança até tem fazendo pra mostrar pra vocês aqui ó ainda tão fazendo o ferro aqui pra fazer a segurança então esse aqui é o ponto mais alto do cânion a gente tava nossa nem sei onde a gente tava viu falar bem a verdade acho que a gente tava lá mas aqui dá pra ver a abertura do cânion mesmo ó o cânion bem aberto aí né dá pra ver a geografia dele bem bonitinho que legal e aí 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 bom já visitamos todos os mirantes aí do cânion fortaleza falta só a pedra do segredo que é um pouquinho mais pra lá na entrada do parque então vamos lá e lá eu finalizo o vídeo para vocês que lugar fantástico quer embora a última paradinha aqui não tem fortaleza pedra do segredo fala aí toquinho onde que é a pedra do segredo aqui é uma pedra do segredo fortaleza né lugar muito bacana aí vamos lá ver qual é o segredo dela é isso aí não tem um riozinho aqui bem bonito e aí e aí e aí galera atravessando aqui segundo o toquinho a gente tem que atravessar para ver a pedra do segredo bom finalizando aqui o que ele fortaleza já estamos voltando para cambará e dizer que um dos passeios mais incríveis aí do rolê foram os dois quênios mesmo que a gente pegou o Itaimbezinho bem fechado mas aqui a gente pegou sensacional valeu demais a pena então se você ainda não assistiu o Itaimbezinho link aqui do playlist do Bora 500 Expedition tá então todos eles aí todos os vídeos estão aí presentes então vou ficando por aqui porque agora é só a gente voltar para onde veio então vocês já estão conscientes aí do caminho quem é de Bora não se esquece de escrever no canal curte comenta compartilha com um amigo que quer ver o Kenio Fortaleza de bike porque a gente fez ele inteiro de bike quem é de Bora tchau povo até a próxima até amanhã dia 4 finalizado amanhã dia 5 vamos deixar cambará para trás amanhã quem é de Bora e aí agora gente não em